Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, viemos aqui, é graça de Deus para proclamar a palavra e nos deixar interpelar por ela e para sermos por ela iluminados, ela é luz para nosso caminho e lâmpada luzente para os nossos pés, é por isso que a nossa igreja tem que ser sempre e cada vez mais na riqueza da sua tradição, da doutrina da sua fé, uma igreja da palavra, para nos interpelar, mudar a nossa mente, ajudar-nos a compreender diferente, do contrário, carregaremos um peso sem força, do contrário, nós não daremos conta de avançar na direção certa. Prepare-nos, pois, o coração que nos vem dito nos sermões de São Leão Magno, Papa, ao comentar, Para viver conforme o Evangelho, é de grande utilidade conhecer a doutrina da lei, porque algumas daquelas antigas normas passaram para nova observância. Também a própria prática religiosa da igreja demonstra que o Senhor Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. De fato, tendo desaparecido os sinais com os quais se anunciava o advento de nosso Salvador e realizadas as figuras pela presença da verdade, todas as prescrições sugeridas pela piedade, como normas de conduta ou para assegurar a pureza do culto divino, permanecem da mesma forma em vigor para nós. E tudo quanto era conveniente a um e a outro testamento, não sofreu mudança alguma. Na verdade, é sempre muito eficaz diante de Deus a oração acompanhada de obras de misericórdia, porque quem não afasta do pobre a sua atenção, logo atrai sobre si a atenção de Deus, conforme diz o Senhor. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, perdoai e sereis perdoados. Que há de mais favorável que essa justiça, que há de mais premente que essa retribuição, em que a sentença do juiz está a cargo de quem deve ser julgado, dai e vos será dado, disse o Senhor. Como acabam depressa, meu irmão, minha irmã, a preocupação da desconfiança e a hesitação da avareza, quando os homens podem dar com tranquilidade o que a verdade promete restituir. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos, o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu, Mestre, eu trouxe a ti, meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, jogam-o no chão e ele começa a espumar, ranja os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse, Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai, Desde quando ele está assim? O pai respondeu, Desde criança e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse, Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz, Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, Então ordenou o espírito impuro, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, Que saias no menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, Deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam, Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós, Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu, Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, A não ser pela oração. Amados e amadas de Deus, Somos desafiados na fé. Este é o nosso tesouro. E não podemos absolutamente nos iludir, Pensando que nós poderemos ajudar o mundo a ser melhor, Sem a força da nossa fé, E sem o testemunho da fé. Sem a fé, Não seremos capazes de viver um novo modo de vida. Não estaremos na casa comum, Como a ecologia integral nos aponta. Seremos apegados. É a força da fé que nos tira desta escravidão, De tantos apegos, ganâncias, desejo de poder, Sobretudo o apego ao dinheiro. Esta passagem do Evangelho mostra-nos, portanto, O quanto é importante esta experiência de fé, Para nos livrar da força do demônio, Que nos domina, domina de modo Tão falaz. Muitas vezes o demônio domina Com o rosto de quem está fazendo o bem. Porque o demônio também é inteligente, Como muitas pessoas são inteligentes Para dizerem muitas coisas, E no entanto não darem absolutamente Testemunho verdadeiro De desapego, indo ao encontro dos pobres. Este é o nosso desafio. Um desafio que a nossa igreja enfrenta, E que o mundo precisa do testemunho bonito, Missionário da nossa igreja, Pela força da nossa presença amorosa, E comprometida com a verdade, Com o bem, com a justiça. Num mundo como o nosso, Profundamente desafiado, E dominado pela força do mal. De muitas maneiras, Somos chamados a tocar Nestas feridas, E corajosamente a enfrentar Estes enormes desafios. Para que nós possamos viver assim, Um novo caminho, Uma nova experiência de mundo, De sociedade, Enquanto nós estamos caminhando Para o reino definitivo. Nós pensamos muitas vezes Que nós podemos, E por isso, como aquele homem, Preocupado com o filho, Diz, se podes, Tudo pode, Diz o Senhor, Para quem tem fé. Seja a nossa fé A força da nossa profecia. Seja a nossa fé O impulso da nossa generosidade. Seja a nossa fé A coragem Para trabalharmos Incansavelmente Na transformação do mundo. Dando a ele Rostos e feições Do reino de Deus. Supliquemos. Senhora da piedade Mãe virgem do Cristo Deus Lembrai-vos, Ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado com igual confiança Vós recorro Ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso Dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas Ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos De as ouvir propícia E de me alcançar O que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão Amada irmã Com alegria Do Santuário Basílica Da Padroeira Do Estado de Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa De clemência e bondade Nos acompanhe Nos abençoa Do Alto da Serra Magnífica Arquitetura Divina A bênção de Deus Amor Misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário De nossa igreja Nos dê coragem Para transformar a sociedade Nos encha de sabedoria E permaneça conosco Para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor A gente mille Elle Legenda Adriana Zanotto